Olá, minhas amigas, meus caros amigos, estamos chegando ao sexto e último encontro do nosso Falando de Vinhos. O tema de hoje é harmonização, mas antes eu quero responder a duas questões que me foram colocadas, uma até esqueci de falar. A primeira é sobre vedação, como se fecha o vinho. A tradicional é a rolha, feita de cortiça, daquela árvore que é muito comum em Portugal, o sobreiro. A outra forma de vedar o vinho, de fechar, é aquela tipo rolha de sintética, silicone, emborrachada. Outra forma é o tipo de rolha, só que ela é feita de aglomerado da cortiça. É tipo aquela madeira que é muito usada em construção civil. É um aglomerado. E por fim, a rosca, que tem sido muito usada para vinhos mais assim, para o consumo do dia a dia. Esse aqui, por exemplo, olha, você roda a rosca como se fosse uma garrafa de OH mineral, abre e não precisa sacar rolha. Então, essas são as principais vedações. Outra coisa que eu esqueci, eu comentei, mas esqueci de falar, é sobre o tipo de taça. Vocês veem aqui que tem duas taças bem diferentes. Uma mais alta, mais compridinha, e essa aqui mais mais bojuda. É uma tradição da França que o mundo adotou. Essa taça aqui é para tomar vinhos feitos na região de Borgonha. E a região de Borgonha usa essa garrafa, que é uma garrafa mais gorduchinha também, né? Você vê que ela é meio abaloada. Diferente dessa aqui, que é mais reta, né? Mais comprida. Olha a diferença. Então, essa aqui, a mais compridinha, é para usar com... é de Bordô, região de Bordô. Usa-se esse copo bordolês. A de Borgonha usa, como ela é mais gordinha, usa a taça também mais gordinha. Essa é uma tradição. Nada de mais você usar uma taça ou outra no dia a dia, não tem problema. Isso é um requinte, é um rigor que nem... não é obrigado a seguir, tá certo? Então, vamos ao que interessa. Harmonização. A harmonização é a arte de casar, de combinar, de harmonizar o vinho com a refeição. Afinal, na vida, o mais importante é manter o equilíbrio, a harmonia, é isso? Então, com essas informações obtidas nesses nossos seis encontros, você já vai estar pronto para não fazer feio numa refeição, né? Então, é muito simples. A gente pode combinar, aquela máxima, né? Harmonizar. Vinho branco com carnes brancas. Vinho tinto com carnes vermelhas. E aí, você resolveu o teu problema. Ufa, não tem um... né? Tranquilo. Mas, se eu disser para vocês que, numa refeição, você pode acompanhar um prato de carnes brancas com vinho tinto, ou um prato de carne vermelha com vinho branco. Poxa, vocês vão dizer, pô, tava indo tão bem, agora veio o Valmir complicar a vida da gente. Mas, é simples. Eu explico. Não basta só a carne, a cor da carne. Isso é a coisa mais simples, né? Para a gente não cometer nenhum erro. Mas, é possível você comer um frango acompanhado de vinho tinto. Por que isso? Dependendo da forma como o frango é preparado, ou o peixe é preparado. Você pode pegar um franguinho inocente, incrementá-lo, botar muitos temperos, condimentos, levar ao forno, recheado. E aí, ele vai ficar um prato complexo, né? Um prato sério. E aí, ele vai exigir um vinho também um pouco mais encorpado. Aí, você pode usar um vinho tinto. Tinto jovem, né? Não precisa ser um vinho parrudo, não. Um vinho tinto jovem, que vai casar muito bem com esse prato de carne branca. Então, o importante, além da carne que você tá comendo, da refeição, são os condimentos, a forma de preparo. Tudo isso vai influenciar, né? Vai tornar um prato insosso, ou vai tornar um prato elaborado, cheiroso, saboroso, né? Potente. E isso vai fazer toda a diferença, ok? Mas atenção. Esses nossos encontros, esses nossos seis encontros, serviram pra dar uma visão geral, tá? Mas é uma visão superficial. Nós passamos por cima de muita coisa que, né? Quem vai estudar um pouco mais a fundo, que é o que eu recomendo. Você já tem uma noção geral. Agora, podem aprofundar um pouco mais. Estudar, fazer um curso e tal. E, mais importante, beber vinho. Não adianta você ser um teórico do vinho e não pegar uma tacinha e beber. Eu sugiro que, diariamente, durante uma refeição, ou o almoço e o jantar, ou o jantar, você pega uma taça de vinho, uma tacinha de vinho e vá fazendo essa harmonização. Esse convívio da refeição e o vinho, o vinho e a refeição. Você vai pegando a prática, né? Porque não basta teoria. Você vai pegando a prática e, aos poucos, você vai gostando, vai se interessando mais e vai em frente, ok? Ah, mais uma coisa. Esses vídeos, esses seis vídeos, esses seis encontros que nós tivemos, eles estarão disponíveis lá no meu canal no YouTube. Anotem e deem uma olhada lá, revejam, tá? O canal é Valmir Barbosa, minhas músicas. Valmir com V. Valmir Barbosa, minhas músicas. Eles estarão lá disponíveis, tá? Se inscrevam no canal e assinem aquele sininho para vocês serem comunicados sempre que eu postar uma novidade, ok? Um grande abraço a todas e a todos. Tchau, tchau.